Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo e hoje vamos conhecer a história da Zyra, a Ascensão dos Espinhos. Nenhum lugar é seguro enquanto eu estiver livre! Já aproveita e deixa o like para este vídeo cair para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Nascida em uma antiga catástrofe mágica, as Guerras Rúnicas, Zyra é a fúria da natureza em forma física e uma sedutora criatura híbrida entre planta e humana, que faz surgir a vida a cada passo que dá. Ela vê os muitos mortais de Valoran como nada, além de presas para suas crias semeadas. E não sente nada ao destroçá-los em um turbilhão de farpas mortais. Apesar de seu real propósito ainda não ter sido descoberto, Zyra vaga pelo mundo, satisfazendo seus desejos primais de colonizar e estrangular toda e qualquer outra vida estranha que encontra. A memória de Zyra é tão extensa e profunda quanto as raízes da terra. Sua espécie era jovem quando as guerras rúnicas aconteceram, quando exércitos mortais lutaram entre si pelo poder da criação. O que espreita por baixo da terra? Escondidos nas selvas de Komungo, em um lugar entre os grandes rios que cortam o leste de Shurima, estão os lendários jardins de Zyra. Magias elementais transformaram o solo em formas estranhas e imprevisíveis, gerando plantas carnívoras e ferozes que atacavam qualquer criatura ao seu alcance. Elas infestaram e devoraram, indiferentes aos conflitos dos mortais, contentando-se apenas em emaranhar florestas e pântanos com suas vinhas. Elas se conheciam coletivamente como Zyra, um jardim promissor, e havia comida em abundância por toda a parte, até em tempos de guerra. Um dia, uma pequena companhia de soldados, leais a quem exatamente não se sabe, marchou sobre aquelas terras em busca de algum prêmio já conhecido. Eram liderados por uma ambiciosa feiticeira, mas estavam muito longe de casa, fadados a sucumbir aos vapores e esporos nocivos daquele lugar amaldiçoado. Aventure-se pela terra abatida. Os habitantes dos jardins atacaram e seus ganchos espinhosos atravessaram armaduras e corpos com crueldade. Embora lutassem bravamente, os guerreiros sabiam que não conseguiriam aguentar por muito tempo e pediram ajuda à feiticeira. Reunindo seus poderes, ela causou uma poderosa explosão. Símbolos rúnicos queimaram pelo ar, lançando sua luz sinistra enquanto o matagal espinhoso avançava. Mas, naquele exato momento, uma faísca inflamou os gases do pântano, resultando em uma explosão mágica que exterminou todos os seres vivos em um raio de quilômetros. Dos raros sobreviventes das guerras rúnicas, nenhum deles jamais soube o que se passou nos jardins de Zir. Onde estão os seus amigos? Os meus estão por todos os lados. Séculos se passaram. O solo onde a batalha tinha sido travada permanecia vazio e sem vida na superfície. Mas, nas profundezas, algo acontecia. Espere até as minhas sementes enraizarem. As energias liberadas no local passaram muito tempo descansando, coalhando, alimentadas por chuvas radioativas. Uma vagem inchou, pulsando com uma vida sobrenatural. Até que uma criatura se libertou, ofegante e confusa. Ela viu um mundo destroçado e transformado, cheio de ideias novas e de vitalidade. A morte floresce. Cuidado por onde anda. Sua cabeça estava cheia de memórias desencontradas, saídas da terra barrenta direto para seus confusos pensamentos. Ela lembrava do calor do sol, do gosto da chuva, de palavras de poder e da agonia de centenas de mortes. A colheita se aproxima. A coisa, ela, chamava-se Zyra, mas nunca entendeu o porquê. Quando começou a explorar as terras selvagens, longe de onde tinha nascido, Zyra percebeu que era diferente das outras criaturas que encontrava. Os mortais eram temerosos e desagradáveis, enquanto as entidades mais etéreas costumavam ser caprichosas ou arrogantes. Nenhum deles parecia respeitar os reinos que habitavam, devastando tudo com suas meras presenças. E isso causava em Zyra muita raiva e desprezo. Quase que espontâneo, novas vidas surgiam por onde ela passava, plantas vorazes que mudavam e evoluíam diante de seus olhos, gerando farpas venenosas ou germinando novos tentáculos em um ritmo alucinante. Zyra e sua prole mortal passaram a se alimentar e crescer, estrangulando todas as outras formas de vida. Ela devastou plantações, invadiu assentamentos e destruiu guerreiros que foram corajosos ou tolos o suficiente para enfrentá-la, deixando sempre um rastro de horrores botânicos por onde passava. Ninguém escapará de mim. Esta terra é minha! Quando os rios de Churima começaram a correr de novo, uma estranha vegetação foi vista em suas margens, avançando lentamente para rumo a oeste a cada estação e por mais que tentem arrancá-la ou queimá-la, ela não para de crescer. Mas que mundo louco! Ninguém escapará de mim. E é isso galera, essa foi a história da Zyra. Se você gostou, já aproveita e deixa um like e também não se esquece de se inscrever no canal e se puder compartilhar este vídeo para todos os seus amigos que gostam desta personagem. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um muito obrigado e... Tchau!